Olá, bom dia, bom dia você, bom dia Arapiraca, bom dia Alagoas, bom dia Brasil, eu sou Regiane Barros, esse é o nosso Fórum Tural no rádio e nas redes, nesta manhã maravilhosa de sexta-feira, deixa eu conectar aqui para que todos possam nos ouvir, acabamos de transmitir o Conexão Senado e agora você pode nos acompanhar pela nossa rádio comunitária 105,9 FM, também pelo YouTube e pela fanpage da Abraço Brasil, a Associação Brasileira das Rádios Comunitárias. Eu estou aqui em Arapiraca e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, saúde mental no ambiente de trabalho. Como está a sua saúde? Como está a minha saúde no ambiente de trabalho? E por isso que novamente nós temos aqui, já em nosso estúdio virtual, a gente vem desenvolvendo esse trabalho, pois a pandemia fez com que a gente também se reinventasse, né? Cada um teve que reinventar de um jeito. Esse jeito, claro, que não foi bom para muita gente, muita gente está tendo suas dificuldades, não é porque você trabalha em casa que de repente você não possa ficar adoecido mentalmente ou emocionalmente, por isso mesmo que hoje nós recebemos o enfermeiro Hugo de Lira, especialista em saúde mental e psiquiatria e também doutor em saúde. Ele está aqui para nos ajudar, ajudar a entender como que está a situação, como que está a saúde dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras neste momento de pandemia. Para quem está chegando, muito bom dia, obrigada aos companheiros dos estados, das rádios comunitárias, a quem transmite esse conteúdo, retransmite em outros horários. Eu quero dizer que o nosso programa conta com oferecimento de grupo Coringa, é da terra, é da gente, também de mercomplais, limitada, de belas modas, de ervas e variedades. Muito obrigada a vocês que têm responsabilidade social e cultural. E a cada sócio colaborador que faz com que o nosso trabalho de comunicação e cultura continue aqui em Arapiraca há 19 anos, levando música, levando informação e levando cultura. Então, a você, o nosso muitíssimo obrigada. E vamos, claro, ouvir o bom dia do nosso convidado, Hugo de Lira, que está lá no consultório. E mais, está à disposição da sociedade, à disposição dos nossos ouvintes, colocando o seu profissionalismo sempre a serviço da população. E a gente agradece muito. Muito bom dia, meu querido. Seja bem-vindo mais uma vez a essa que é a nossa casa, que é a nossa rádio, para nos ajudar a entender como que estamos emocionalmente no nosso ambiente de trabalho. Bom dia a todos. Bom dia, Regiane Barros, minha grande aliada nessa luta para a vida. O abraço aí de irmão. Bom dia a todos, os ouvintes e os que estão à disposição de estar ouvindo esse momento, que é um momento bem delicado, para a gente estar falando um pouco desse processo de saúde mental no ambiente do seu trabalho. E eu já queria iniciar dizendo que estamos felizes com a vacina, isso vem afetando os trabalhadores, mas triste com as situações que vem de Manaus, né? E de outros estados também, que estão aí começando a sinalizar certas situações pavorosas. E aí fica a nossa oração, fica o nosso pedido ao bom dia, tá? Mas meu bom dia vai com a mentalidade de um girassol para todos e que eles, que todos se reguem desse girassol e desse olhar do céu para nós. Que maravilha, Hugo. Muito obrigada. É muito importante você falar sobre isso, porque infelizmente nós não temos como fugir dessa realidade, a preocupação dos órgãos de saúde em relação ao carnaval, que não terá carnaval, mas muita gente não tá nem aí, vai viajar. Gente, ontem foi o maior número de mortes desde julho. Mais de 1.400 pessoas foram a óbito no Brasil. Lá em Manaus, tem mais de 300 pessoas esperando um leito de UTI. Mais de 500 pacientes foram transferidos para outros estados. A situação aqui em Alagoas não tá fácil e aí eu vou pedir para o Hugo também falar. Ele que é, está na linha de frente da Covid-19 aqui no estado também, em Sergipe também, né? O Hugo é do SAMU. E para ele falar como que está a situação, está chegando o carnaval e a gente ouve os amigos, ah, vai ser só uma festa em família, né? É a popular, não, vai ser só com a família, vai ser só uns 10 amigos ali. Não vai ter problema não. Será, gente? Esse aumento todo, será que não vai ter problema? Então, daqui a pouco ele vai falar também sobre isso. Eu já quero mandar um abraço aqui para o André Nascimento, bom dia. E o Herbio Nogueira, tá lá em Minas Gerais, em Lima do Arte, na Rádio Serrana FM. Um abraço grande. Bom dia, estamos curtindo de Lima do Arte, Rádio Serrana. Abraço, Regiane. Bom programa. Obrigada, companheiro. Eles que estiveram conosco ontem aqui. O Vilmar está lá em São Paulo. Nós também estamos em São Paulo. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Minas. Bom dia, Sergipe. Está conosco. Pessoal da Articulação Popular. São Francisco Vivo. Ricardo Rocha, aqui em Arapiraca. Bom dia. Então, Hugo de Lira, enfermeiro, especialista, mestre em educação, especialista em saúde mental e psiquiatria. Doutor também. Como está a saúde do brasileiro neste momento? A saúde mental no âmbito de trabalho? Quando isso é importante? Quando a gente consegue diagnosticar o que tem alguma coisa nos incomodando? E até mesmo quem está fazendo home office, né? Tem muita gente ainda fazendo home office. Ah, eu estou em casa. Em casa não tem problema. É o que muita gente pensa, né? Não, eu estou em casa, no conforto da minha casa. E aí está tudo bem, mas nem sempre é assim. Nos ajuda a entender. Bom, o início de tudo, né? Nós precisamos entender o que é é saúde, né? O que é saúde. Saúde é um bem-estar biopsico, socioeconômico e espiritual. E aí, em todas essas dimensões, a gente já inicia a gente já inicia uma pergunta, será que nós estamos bem no estar bio, né? Físico, psico, social, econômico e espiritual? E aí a gente começa a refazer a nossa mentalidade para os nossos aspectos de vida, né? É preciso que eu entenda o que é saúde para ter saúde. Porque a gente acredita muitas vezes, né? Muitos de nós acreditamos que a saúde é, ah, eu vou fazer, eu vou malhar, eu vou para a academia, a gente vai tomar aí algumas proteínas e vai estar tudo bem. E não é bem assim. Isso vai muito além, né? E quando se trata da mente, tem uma delicadeza maior. Porque a mente, ela é algo, né? Que transforma a nossa vida. E aliado a quem? Ao trabalho. O que é o trabalho? O trabalho é a força que você tem sendo movimentada para traduzir alguma coisa. Como é que nós podemos ter saúde mental no ambiente de trabalho, né? O que é? Como é que estamos? Primeiro, eu preciso me perguntar como eu estou como pessoa. Quem eu sou? Quais são as minhas capacidades? Quais são as minhas incapacidades que eu acho que eu acho que aí está um grande entrave? Nós, quando nos comprometemos em um trabalho, nós nos perguntamos muito sobre as nossas competências e sobre as nossas habilidades. Mas esquecemos de que nós temos temos um limite. E é por isso que nós estamos adoecendo dentro do trabalho. E com esse agravante hoje, que é a pandemia. E adoecendo por quê? Porque eu não olhei para todos os aspectos que envolvem o meu trabalho. desde o processo de entrosamento de recursos humanos, até o meu processo próprio de trabalho, meu desenvolvimento técnico e as minhas habilidades em conflitos que são gerados dentro do trabalho. E isso é preciso estar com a saúde mental bem preparada. Não posso dizer assim que precisamos, que nós estaremos com toda ela toda hora, toda hora à disposição. Não, gente. Não é bem isso que a gente vem trazer, né? Até porque nós temos as nossas descompensações. E essas descompensações vêm também das nossas insatisfações pessoais. Hugo, saiu um estudo recente dizendo do grande número de pessoas afastadas do ambiente de trabalho justamente por essa questão emocional. E quando eu postei eu ouvi também muita gente que inclusive teve que se afastar dizendo da incompreensão do ambiente de trabalho e até mesmo dos colegas, não é? Tipo, ah, pode ser frescura, porque é realmente um grande aumento. Como se dá isso? A pessoa que está adoecida emocionalmente ela precisa chegar ao ponto de ter algum surto dentro da empresa, para a empresa entender que o funcionário não está bem, que o colaborador não está bem assim como no ambiente escolar. Muitos professores têm adoecido emocionalmente, porque aí veio a mudança e os professores começaram a se adaptar à tecnologia, que nem todos se adaptaram e você não é obrigado a se adaptar, a gente tem que aprender a respeitar o limite do outro. E eu achei muito sábio, quando um professor fez um vídeo pedindo a compreensão, dizendo que ele não conseguia, naquele momento ele não estava apto, não estava preparado para enfrentar as tecnologias e receber o apoio dos alunos. Então, não tem que ser necessariamente aquela coisa obrigatória. A instituição, ela tem que respeitar o limite do colaborador. Eu gostaria que você nos ajudasse a entender esse processo, não é? Ah, não, tem que ir na junta, tem que passar pelo médico e é todo aquele processo que, lógico, deve acontecer também, que a gente sabe que são os trâmites legais da coisa, mas eu acho que antes disso vem o entender humano, né? Eu acho que antes disso vem a empatia. Gostaria que você nos explicasse melhor como se dá esse processo. E antes, deixa eu mandar aqui beijo para o Alain Gouveia, que está em Feira Grande acompanhando a gente, o Aquilino Leal. Ele está lá em Lima Duarte, Minas Gerais, também. Neste carnaval teremos o bloco do pijama, o percurso, concentração na sala, seguindo por todos os cômodos, cinco voltas em torno da casa, em um sentido, e outras tantas em sentido contrário, finalizando no quarto de dormir. Aquilino, um abraço para você, tá? Muita paz, muita luz. Alain Gouveia, bom dia, o José Nunes, aqui da Associação do Capiatã, bom dia, parabéns. A nossa queridíssima Cícera Pinheiro está lá em Brasília, mulher do Ministério da Cidadania, do programa Criança Feliz, que em breve estaremos aqui também falando sobre a primeira infância. Cícera, um beijo para você, muito obrigada pelo carinho. Cátia Dalpias está lá em... Cátia Dalpias está lá na Praia do Francês, naquela belezura de praia. Cátia, que é uma grande produtora, folgança produções, não é? Espero que eu não tenha falado errado, senão você não vai me perdoar, eu acho bem feito. Cátia, um beijo para você, obrigada, viu? Cátia, que é também do Foco Arte, Fórum da Cultura e do Artesanato, que amanhã vai ter um evento belíssimo, eu falo já. Luzia, bom dia. Rosivel está lá em São Miguel dos Campos, excelente tema, boa sorte a todos os envolvidos, um beijo para você. Rosivel está acompanhando a gente lá em São Miguel dos Campos. Joséane está lá em Cacimbinhas. E a Cícera Pinheiro, Hugo de Lira, grande ser humano e profissional competente. Parabéns, Regiane, por trazer assuntos tão importantes. Beijo para todos vocês. Dona Dalva tem 99 aninhos. Dona Dalva já tomou a vacina, espero que já tenha tomado a vacina. Está ali ouvindo a gente, tomando um café coringa e comendo um cuscuzinho, também coringa. Dona Dalva e seu Cícero também conosco. E a todos aqui no Capiatã, Hugo de Lira, contigo. Bom, manda um abraço a todos. Abraçar a Cícera Pinheiro, que para mim é uma mulher fantástica e que eu tenho uma admiração enorme por ela. É meu todo carinho e coração para ti. Bom, e aí voltando um pouco para essa questão, como é que fica o processo de saúde mental no ambiente de trabalho? Gente, a começar de casa. Quando a gente, na verdade, quando a gente sai de casa, a gente já sai trabalhando. E é um processo que a gente vai começando desde a questão do sair de casa bem, chegar bem no trabalho e começar a desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. E quando eu digo possível, eu digo com muita segurança, porque nós temos muitas coisas envolvidas. Por exemplo, a cadeira que eu sento, ela pode afetar na minha situação emocional, porque ergonomicamente ela não está adequada para me trazer conforto. E aí o que é que isso me traz? Você falou do professor que reclamou, que reclamou, não, que pronunciou que não se adequava à tecnologia. E nós temos hoje um grande problema, que é a imposição dessa tecnologia para pessoas que ainda não estão com esse dedilhar nessa situação. E é preciso que o empregador, que é obrigatório ter um espaço de saúde ocupacional, entenda o tempo de cada pessoa para realizar cada tarefa. Eu não vou realizar uma tarefa igual nos mesmos minutos que você. Se nós trocássemos agora de posição, como será que eu estaria me comportando no seu ambiente de trabalho, se eu não conheço o Ejani? E se você viesse para o meu, como seria? É preciso avaliar um todo, é preciso avaliar a empatia, como você falou. Nós temos três situações dentro dos processos de personalidade, de trocas, de afetos. Eu tenho a empatia, a antipatia e a apatia. Nós julgamos muito pessoas que não se relacionam bem com o trabalho, porque não tem um interior... Oi? Eu gostaria que você explicasse, porque às vezes... Eu gostaria que você explicasse a diferença do que cada uma significa, porque às vezes a gente confunde, para a gente conseguir não confundir empatia com empatia com simpatia e por aí vai. Pronto, exatamente, eu estava começando agora. Muitas vezes, as pessoas que têm um comportamento um pouco mais introvertido, são chamadas de apáticas. E apático é um nome muito forte, é algo muito forte, é um adjetivo forte, para uma pessoa que não desenvolveu as suas relações. O que é uma pessoa apática? Parece uma pessoa apagada. E como é que eu posso dizer? Se todo ser humano tem luz, como é que eu posso dizer que o outro ser humano é apagado? E aí a gente vem para a antipatia. A antipatia é exatamente aquela relação de quando eu não me importo com você. Uma coisa é a gente não se importar com o que o outro pensa. Isso é saudável. Outra coisa é a gente entender que o outro tem uma perspectiva de vida, mas muitas vezes, pela arrogância, se torna antipático. Uma pessoa que não tem uma boa relação. E o empático, e aí eu faço um parêntese bem enorme. Empático é aquele que deixa o outro, que a gente entende muito mal a empatia. Empático é a pessoa que deixa o outro sentir, ou deixa o outro fazer aquilo que lhe cabe. E não é o que todo mundo diz que eu me colocar no lugar do outro. Como? Como é que eu vou conseguir me colocar? Eu não sei me imaginar no teu lugar. Porque, além de todos os aspectos, você tem um inconsciente que nem mesmo você consegue chegar. Imagine eu que estou de fora. Então, quando eu digo empático, é eu deixar você ser quem você é. E isso é um grande problema, e que vem ocasionando muito processo de transtorno de pânico, de transtorno de ansiedade, de depressão, e de muitas vezes de abuso, quando eu me digo empático, e eu não deixo o outro ser quem ele é. Eu digo que eu sinto a dor dele, mas eu não deixo ele ser quem ele é. Isso não é sem empático. Sem empático é deixar o outro ser quem ele é, da forma que ele é, com as lapidações que a vida vai proporcionando. Claro, porque nós temos todo um regar dentro do nosso contexto. Nós temos a nossa casa, nós temos a nossa vida financeira, nós temos a nossa vida amorosa, nós temos a nossa vida de amizade, nós temos a nossa vida pessoal. É importante que as pessoas entendam que é preciso ficar sozinho, mas não é preciso ficar só. Há uma diferença muito grande. É preciso eu ficar sozinho para eu entender todos os meus processos, para eu me perdoar, para eu alcançar a minha intimidade interior comigo, para eu me trazer paz, para eu dizer que eu sou grato por tudo aquilo que eu sou. E quando tudo isso acontece, eu transformo todo esse movimento positivo e aí a gente vai para a lei da atração, o que a gente pensa a gente atrai, e quando eu transformo toda essa positividade que eu tenho dentro de mim, quando eu estou comigo, para o trabalho. Aí nós começamos a conversar sobre saúde em qualquer ambiente, e principalmente no trabalho. Então, respondeu. Excelente, meu querido. Respondeu. Excelente. Olha só, nós estamos conversando com o Budilira, enfermeiro, especialista em saúde mental e psiquiatria, e que também trabalha na linha de frente, como muitos profissionais, da Covid-19. Nós estamos falando sobre saúde no ambiente de trabalho, porque é algo muito importante em ser falado neste momento, e que tem muita gente se afastando do trabalho, muita gente também que faz trabalho em casa, o home office, mas isso não quer dizer que a pessoa esteja maravilhosa, esteja bem ali para executar o trabalho em casa, também. Nove horas e vinte e oito minutos a você que nos acompanha, pela nossa 105,9 FM, e também pelas nossas redes sociais, muitíssimo obrigada. Nós temos pergunta aqui. Eu quero mandar um abraço imenso para a Melaina Pedraza, está lá em Cárcere, no Mato Grosso, na divisa do Brasil com a Bolívia. Um beijo muito grande para a aldeia, aí dos chiquitanos, esses índios maravilhosos, guerreiros que já estiveram aqui conosco. Então, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho para a Melaina, e para todos aí em Cárcere, no Mato Grosso, nos acompanhando. Grande beijo, minha querida Melaina, para toda a sua família, aí na aldeia dos chiquitanos em Cárcere. Nos acompanhando também, Zezé, um abraço para Zezé, está lá no bairro Alto do Cruzeiro, a todos do povoado Fernandes. E nós temos aqui, gente, eu quero dizer que hoje nós teremos uma live muito especial, Abraço Brasil, Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, e a CONAC, gente, Coordenação Nacional dos Quilombolas e Comunidades Rurais. Está certo? Então, eu já peço a você que esteja conosco, deixa eu fechar aqui, porque nós iremos às 20 horas estarmos conduzindo, mediando essa live. Eu já agradeço a CONAC pelo carinho de sempre, pelo convite, para que eu possa estar mediando juntamente com a Valdirene Dias, que é advogada da CONAC, e também, Dona Salete, um beijo para a senhora, tá? Muito bom dia, Deus me abençoe, Dona Salete aqui ligando para a gente, que está nos acompanhando, e com o Antônio Criolo da CONAC de Pernambuco. Então, a gente pede a vocês que estejam conosco hoje, às 20 horas, pela fanpage da Abraço e também da CONAC, tá certo? Nós vamos discutir sobre como o julgamento favorável da ADPF dos 742 pode salvar vidas quilombolas, é isso mesmo. A ADPF 742 está em votação no Superior Tribunal Federal e segue em aberto com previsão de término em 18 de fevereiro. Por isso que, logo mais, às 20 horas de hoje, o nosso coordenador executivo, Antônio Criolo, e a nossa advogada, Vecir Lênia Dias, vão conversar comigo da Abraço Brasil Associação Brasileira das Rádios Comunitárias. No diálogo, serão abordados os aspectos que motivaram a CONAC a impetrar a ação e a expectativa com relação à decisão do Supremo. A transmissão vai ser pelo Facebook da Abraço e da CONAC. Vidas quilombolas importam ADPF 742. Então, a gente já aguarda todos vocês, convidamos vocês para logo mais à noite, a partir das 20 horas. Rafael Barbosa está lá em São Miguel dos Campos nos acompanhando, professor Arnaldo Rocha, bom dia, bom dia para todo mundo, Foram Cultural de Arapiraca também. Minha irmã, Terezinha Barros, está lá em Cacimbinhas, um beijo, muito obrigada. José Carlos Gueta, parabéns pelo tema de hoje, bastante educativo, que elucida, elucidativo, que elucida, explicativo. Um abraço, José, está lá em São Paulo e o Soter José também, outro José querido, está lá em Brasília, grande poeta, escritor, também comunicador, ativista pela comunicação comunitária, já foi presidente da Abraço e segue aí conosco na luta pela democratização da comunicação comunitária, está nos acompanhando lá em Brasília. Bom dia, Soter, bom dia, José Carlos Gueta e bom dia a todos que estão nos acompanhando. São nove horas e trinta e dois minutos. Hugo, eu gostaria que você trouxesse para a gente, você enquanto profissional de saúde, pesquisador também, o que mais te preocupa e como você analisa no momento a preocupação e o suporte do sistema de saúde para esse adoecimento emocional dos trabalhadores? Bem, isso é algo até bem repercutivo, pouco discutido, por isso que nós precisamos trazer cada vez mais essa situação, porque se a gente olhar direito, nós passamos a grande parte da nossa vida no ambiente de trabalho, então precisa ser um lugar saudável, é um lugar que me traga saúde, que me traga paz, que me traga entrega, que me traga proporções, que me traga crescimento, desenvolvimento, e não um ambiente opressor. Na medida em que eu tenho um ambiente opressor, eu começo a ter essa estrutura de doença, e aí nós partimos para a psiquiatria, que aí nós desenvolvemos os transtornos, transtornos e psiquiatria e o processo psicológico, os transtornos todos que aí vem, transtorno de humor, transtorno de personalidade e assim sucessivamente. O Brasil, hoje nós temos, aqui em Arapiraca, por exemplo, nós temos o Sereste, que trabalha com todo esse processo do trabalhador e tem também uma linha para a saúde mental, mas nós ainda estamos muito aquém de todas, do processo empregativo, do processo do empregador, dessa visão de saúde mental para os seus funcionários. eu tenho até oferecido a algumas pessoas, eu estou trabalhando com uma coisa muito bacana e que eu trouxe aqui para mim, que são os olhos essenciais, então, que é um bom aliado. Depois eu falo disso, depois a gente tira um dia só para falar disso, que agora eu vou até fazer para, porque eu estou no meu trabalho e aí eu já me preocupo com a minha saúde e restauro um pouquinho do meu, da minha personalidade, do meu ânimo. O que acontece? Excelente. Hugo. Oi. Nós, nós temos uma pergunta, já antes de você sair ainda respondendo a essas perguntas, nós temos aqui o professor Carlinhos de Lira e ele diz temática ótima, peço ao especialista para falar da síndrome de Barnout provocado pelo ambiente do trabalho. Sim, sim, sim. Pode explicar um pouquinho para a gente sobre a síndrome de Barnout? Acho que é isso. Isso, é muito conhecida como síndrome de Burnout ou síndrome de Barnout. Ela significa síndrome de chama, síndrome quer dizer, um agrupamento de sintomas e sinais. E é a síndrome da exaustão, Rejane. E aí, isso é algo que me preocupa muito e que tem nos deixado muito triste, porque o trabalho está levando à exaustão. E essa exaustão não está sendo física, ela está sendo mental. e as pessoas estão se afastando exatamente pela síndrome de Burnout. E o que é essa síndrome de exaustão? É cansaço excessivo, eu estou sempre irritado, irritabilidade, eu não consigo mais transformar o meu ambiente de trabalho em um ambiente que eu possa ter afetos, que eu possa ter vínculos. então eu começo a ter crises no meu trabalho e tudo isso começa a tornar a pessoa distanciada do processo de trabalho. E aí, nesse ver da pessoa que está fora, vai entender que o outro desinteressou, que o outro não está empenhado, mas esqueceu de perguntar o que é que está acontecendo. A síndrome de Burnout tem atacado muita gente, tem afastado muita gente, temos recebido muitos diagnósticos de depressão, enquanto, na verdade, as pessoas estão com síndrome de Burnout, exaustas, elas estão em chamas, nós dizemos que elas estão em chamas, e quando ela está em chama, tudo já queimou, e aí ela está nessa exaustão, ela está cansada, ela não aguenta mais ouvir falar do trabalho, ela está irritada de ouvir sobre o trabalho, ela não entende mais o processo de trabalho dela, e aí vem uma outra coisa que é um grande problema, ela começa a se sentir inútil, e esse é um processo difícil de entender, quando a gente está dentro do trabalho, não se enxerga mais no trabalho pela exaustão, e começa a se sentir inútil. Então, essa síndrome vem trazendo grandes consequências para as pessoas, e sair dela não é fácil, é preciso todo um processo terapêutico, um processo com ajuda de profissionais de saúde, em todo o complexo de profissionais de saúde, e terapias para que as pessoas possam se reestabelecer, e revigorar aquilo que tem interiormente, porque a exaustão ela vem e derruba, e é por isso que nós temos tantos afastamentos de pessoas hoje no trabalho. Excelente, pergunta respondida, dona Sebastiana está acompanhando a gente, mandou aqui um áudio parabenizando, que está sendo muito importante ouvir esses esclarecimentos, dona Sebastiana, bom dia, meu amor, daqui a pouco eu ouço seu áudio, tá, muito obrigada, bom dia também para quem está nos acompanhando aqui pelo nosso WhatsApp, pelas redes sociais, agradeço de montão, Pedro Jorge do blog, era piraca legal, bom dia, Mari Leide, Mari Leide Fonseca, bom dia, e a Suzete Torres está lá em Taquarana também, bom dia, eu quero mandar um abraço para todos da rádio Taquarana FM, para os meus companheiros, Jota Ferreira e o jornalista Elias Barbosa, que estão desenvolvendo um trabalho muito bacana, Rádio Web, Flor do Mandacaru, a Taíde Alves, um beijo, bom dia, hoje tem uma live mega especial, acessa lá no Rádios Net, Rádio Flor do Mandacaru, vai ter uma live em homenagem aos 80 anos de Dominguinhos ao festival, que seria, mas aí não vai acontecer por conta da pandemia, e uma live muito bacana em homenagem ao nosso saudoso Dominguinhos, com a participação especial de Afrizio Acácio, o nosso mestre, então chega junto, chega lá, Rádio Web Flor do Mandacaru, beijo para todo mundo, eu quero lembrar que amanhã vai ter um evento muito bacana lá em Maceió, realizado pelo Foco Arte, deixa eu só achar aqui, vamos lá, meu amigo João Lemos, minha amiga Cátia e a todos do Foco Arte, pelo trabalho incrível, e nossa querida Regineide, das Estaladeiras de Fumo, vai estar participando desse evento, eu agradeço imensamente o convite ao João e a todos lá em Maceió, mas eu não poderei comparecer, é a primeira conferência para líderes regionais do Foco Arte, entre as cores do artesanato e a folia da cultura popular, vai meu povo, claro, com todas as regras de vigilância sanitária, então, será na Galeria Mulher Rendeira, em Maceió, primeira conferência para líderes regionais do Foco Arte, Fórum da Cultura e do Artesanato de Alagoas. Pessoal, quero dizer que nós estamos realizando o Cuscuz dos Anjos, Cuscuz dos Anjos é uma ação do Grupo Anjos do Riso, do qual eu coordeno, e nós iremos no dia 21 levar um cuscuz, levar janta, estamos arrecadando lençóis, roupas, absorventes, sabonetes e máscaras, se você pode ajudar, deixa aqui na rádio a tua doação, máscara, sabonete, absorvente para nossos irmãos que vivem em situação de rua aqui em Arapiraca. Após nós servirmos o jantar, jantarmos com ele, lógico, tudo dentro da medida, a gente já vai levar na marmita, tudo certinho, individual, a gente termina a nossa ação lá no abrigo, no abrigo Monsenhor José Neto, lá no bairro Cacimbas, onde a gente vai deixar, claro, tudo que nós arrecadarmos, porque é lá onde eles dormem à noite. Viva Neide, bom dia, está lá em Neópolis, Viva Neide, é uma mulher guerreira da articulação popular São Francisco Vivo. Viva Neide, hoje tem uma live maravilhosa com a Conac, tá? Falando aí da votação que terá no Supremo, Então, eu já convido a vocês para participarem conosco, são as comunidades quilombolas lutando por políticas públicas, assim também como as comunidades indígenas, os povos tradicionais que sofrem muito agora na pandemia e que precisam de medidas de políticas eficazes. Suzete diz, certo, deveria ter na área da educação um psicólogo para atender os funcionários. Hugo de Lira, e aí a gente volta com esse questionamento de como o sistema único de saúde, ele está preparado ou não está preparado para essa demanda. a Suzete, ela coloca aqui uma questão, porque os profissionais da saúde, assim como da educação, como da segurança pública, parece-me, e aí eu gostaria que o Hugo nos ajudasse, eles são os mais afetados, existe uma demanda maior, né, na educação, na segurança pública e na saúde, em algumas instituições tem um psicólogo ou não tem na rede pública, todo mundo tem que ir na unidade de saúde, como se dá isso? Bom, vou falar um pouquinho aqui de Arapiraca, né, na Secretaria da Educação, nós temos o projeto Qualidade de Vida, né, hoje a gente não trata solar, nós precisamos, nós necessitamos da presença do profissional psicólogo que vai estar também à frente disso, mas, na verdade, nós precisamos de uma equipe multidisciplinar de saúde para tratar desse processo de saúde mental, né, e não, e ficar também com a psicoterapia que é com o psicólogo, a saúde mental, cada um faz sua parte do seu, no seu ambiente profissional, na sua, na sua atitude profissional. Na educação aqui, nós temos, sim, né, um pessoal que trabalha com essa questão da qualidade de vida, né, a enfermeira Patrícia é uma grande lutadora por esse, por esse sentido, e temos algumas outras pessoas que trabalham a nível de que? Levando às escolas algumas informações, eu mesmo já fui com o projeto que eu coordeno, que é o projeto Sementes, que você conhece, né, que estamos parados devido à pandemia, mas nos bastidores a gente consegue com segurança atender alguém que esteja precisando, mas segurança pública, por exemplo, é uma outra situação que aí eu já acho um pouco mais grave, né, porque existe um pensamento em que a segurança pública precisa ser dura, precisa não sentir, precisa não transmitir as suas, as suas, as suas emoções, e isso sim adoece, né, até vimos que aqui em Arapiraca já aconteceram alguns processos, algumas situações de suicídio por conta da falta desse processo de saúde mental, né, no, na área da educação isso se complica um pouquinho mais porque eu como professor, também que sou, né, inclusive hoje a noite estarei dando aula, ministrando aula, nós temos várias situações, né, como professor, como pessoa, como o pedagogo o diretor, todas essas pessoas estão sob pressão devido a várias, várias famílias que trazem seus filhos para a escola e cada uma vem de um mundo e vem de um mundo cheio de informações e com essas informações essa pessoa vai ter que lidar sozinha e administrar toda essa situação e isso é um processo, é um pouco, é, como é que eu posso dizer, encharcante, né, para o profissional que está ali à frente para a tomada de decisões com essas pessoas que ele estará educando. O sistema, quando não se há um programa, né, para abraçar a causa da saúde mental no ambiente de trabalho, a própria pessoa precisa entender que um dos primeiros aspectos para se trabalhar, por exemplo, quando a gente passa em um concurso, né, quando eu passei nos meus concursos, o que era que dizia? Eu precisava de um laudo psiquiátrico de que eu estava bem. E aí, esse laudo precisa começar a ficar na nossa cabeça e nós começarmos a avaliar quando eu não estou bem dentro do meu aspecto de trabalho, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança pública. E daí, se eu não tenho dentro do meu trabalho essa dinâmica dos profissionais estarem chegando até a minha, eu preciso correr, porque é a minha vida que está em jogo. Então, é preciso que a gente corra atrás. Principalmente, gente, a saúde mental é uma das coisas que não espera e agride muito fatalmente, porque tudo se transforma para o nosso inconsciente. E é dentro do nosso inconsciente e nas nossas memórias que nós adoecemos. E desses adoecimentos nós realizamos os apegos. E é nos apegos, como já diz Buda, que são nos apegos que nós adoecemos. professor Renan Rocha da UNEAL, bom dia. Professor, atualize aí. Se o senhor der uma atualizada, está tudo certinho, está com som. É porque às vezes a gente entra no YouTube ou no Face, aí a gente esquece de dar uma atualizada. Meu queridíssimo Eugênio Tauma está lá em Senhor do Bonfim, na Bahia. Um beijo para a Bahia. terra boa. Muito obrigada, Eugênio, pelo carinho de todos os dias. O Jailton Barbosa, presidente da Associação dos Artesãos, que está com uma loja linda lá no shopping. Gente, vai ao shopping, vai lá ver a belezura da exposição de todo o material produzido por artesãos de Arapiraca e região. Lá no Arapiraca Garden Shopping. Jailton, parabéns para você, para todos que fazem o artesanato local, artesanato de Arapiraca, que assim gira a economia e a cultura do nosso município. Muito, muito obrigada. A Suzete agradece, Regiane, acabei de ficar sabendo. Nós já temos psicólogo na educação de Itacoarana, coisa boa, muito necessário. Beijo, Suzete, minha querida amiga. Clodoaldo Filho, bom dia, muito importante esse tema, parabéns. professor Clodoaldo, escritor, dramaturgo, que eu sou fã. Eu quero em breve poder abraçar vocês e entrevistar o senhor, tá bom, professor? Bem, a gente vai chegando ao final, parece até que a hora voa, né? Porque é tão bom ouvir a dona Sebastiana, ela diz aqui, bom dia para o doutor, muito obrigada, eu adoro o rádio, porque todos os dias eu aprendo com um conteúdo diferente, a gente fica feliz em proporcionar isso. Inclusive, amanhã é dia mundial do rádio e a Unesco vem referendar, vem parabenizar e dizer que o rádio continua sendo o meio de comunicação mais confiável da população mundial e a gente fica, ó, feliz, agradecido, porque são vocês que referendam isso, que nos dão essa credibilidade. Então, a Unesco traz aí uma mensagem dizendo do crescimento, do aumento do rádio, rádio aliado à internet também, às redes sociais, afinal é isso que nós estamos fazendo. Eu estou na rádio aqui, tem gente me ouvindo pela 105,9, no rádio analógico, tem gente me acompanhando bem longe, 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 ali na divisa do Brasil com a Bolívia, lá em Cáceres, em outros países também, através das redes sociais. Então, é isso, sigamos. Doutor Hugo de Lira, eu gostaria que você finalizasse e deixasse também o teu trabalho, você que está desenvolvendo um trabalho, está aí no seu consultório agora, então, eu gostaria que você deixasse essas informações, como que as pessoas podem te procurar para serem atendidas, para serem orientadas, então, por favor, fique à vontade. Bom, para finalizar, nós deveremos procurar a chave para toda a nossa porta, só existe uma, e é a felicidade. E como nós encontramos essa felicidade? Buscando o amor próprio. Através do amor, a gente recomeça, a gente se refaz, a gente se ama, a gente trabalha, a gente coloca o choro para lá, a gente chora também, é preciso chorar, parar com essa mania de dizer que nós não podemos chorar, não, homens, chorem, chorem porque é nosso direito chorar, chorar porque nem todas as vezes a gente está bem, mas é preciso dizer que depois do choro a gente pode colocar uma carinha de alegria e processar todas essas situações e essas emoções e dizer assim, vamos lá, que a vida ainda não acabou e ela passa rápido e é preciso que a gente possa contribuir na minha felicidade e na do outro. Bom, está aqui a Promoclin, é onde eu estou atendendo, eu atendo saúde mental, faço processos aí faço escuta terapêutica, não faço psicoterapia porque eu não sou psicólogo, mas eu faço escuta terapêutica, faço roponopono que é uma teoria havaiana de auto perdão e isso é muito bacana e venho trabalhando também com a aromaterapia, tá? Faço tratamento em feridas, em algumas lesões de pele e também faço atendimento a algumas situações, né? Aqui no Capiatã, o telefone é 9-9636-1543, se alguém precisar, nós estemos à disposição. E lembrando sempre que essa felicidade, ela é sempre regada por uma coisa, por três tripés que a gente precisa aprender, amor, alegria e autocontrole. Esses são os nossos tripés para a felicidade. Fica o meu abraço, fica a minha satisfação e fica o meu beijo para que todos sejamos felizes no trabalho, em casa e em todos os sentidos da vida. Obrigado, Rejane. Muito obrigada. É sempre um prazer, nós que agradecemos. Ah, tem mais aqui, rapidão. Maria, parabéns, minha amiga Regiane, grande profissional, é o meu amigo Hugo, faz tudo com muito amor. Maria, que é presidente aqui do Capiatã, está agradecendo. Maria, um beijo para você, tá bom? Gente, aproveitando, nós estamos aqui com uma família passando necessidade. O auxílio emergencial acabou, o governo está aí reativo, mas não reativo, que é um crime contra a humanidade, porque tem muita gente passando fome, gente. Tem muita gente, tem gente aqui do lado da rádio, tem pessoas passando fome, tem duas criancinhas que a Maria estava pedindo ontem no grupo, precisando de um pacotinho de leite de fralda, ela não está nem pedindo fralda descartável, não. Fralda de pano mesmo. Então, a nossa população, os nossos irmãos estão passando fome, a população brasileira voltou a passar fome, de verdade. Você vê as crianças não terem o que comer, a gente distribui aqui em parceria com o Coringa mais de uma tonelada e meia de fuba e a gente fica com o coração partido quando vem alguém e a gente não tem mais nenhum pacote para distribuir. Então, tenhamos essa consciência. O auxílio acabou, tem muita gente desempregada, muita gente passando fome. Então, se você puder ajudar, traz dois pacotinhos de leite, três pacotinhos de leite, fralda, biscoito, principalmente leite, porque é o sustento, é a comida das crianças, são crianças pequenininhas, tá bom? Então, eu deixo esse recado mais uma vez. Doutor Hugo de Lira, muito obrigada por mais uma vez colocar o seu profissionalismo à disposição da comunidade, dos nossos ouvintes, a todos vocês que participaram. A gente se encontra com a CONAC, que é a coordenação dos povos quilombolas e rurais, falando da falta de políticas públicas, falando de todo de todo o desmonte de como essas comunidades estão sendo afetadas, assim como os indígenas também. Um beijo grande, eu volto à noite e volto só na quarta, né? A gente vai ter uma programação especial, retiro de carnaval pelo rádio, cada um na sua casa ouvindo a nossa rádio e a equipe aqui levando o tema da campanha da fraternidade que vem aí para dizer acorda, povo, vamos conversar, vamos dar as mãos, vamos enxergar o outro como nosso irmão, eu acho que está faltando isso também, mesmo com a pandemia aí tem muita gente com o nariz empinado pensando só em si, em produzir, em crescer, esquecendo o irmão. Então é isso, obrigada Hugo, muita saúde, muita paz, muita energia positiva, obrigada a vocês que nos acompanharam, um grande beijo, o padre Reginaldo Manzotti está vindo aí, Helena Laura, bom dia, e o Jailton diz, parabéns Regiane, parabéns ao doutor pela bela palestra nesta manhã, muitos encontraram no artesanato uma maneira de se ocupar mentalmente durante esse tempo de pandemia, onde muitos descobriram o seu lado artístico, que coisa linda, Jailton, vamos trazer esses artistas para cá para mostrar o trabalho e dizer o quanto a cultura, o quanto a arte, ela tem um poder também de transformação, um grande beijo, tchau, tchau, até a noite e até semana que vem, tchau, tchau, beijo. tchau, 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 Obrigado.